E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, calma o bote E aí boy, o zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, calma o bote Bati as taça jeans, hoje eu quero mais jeans Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com as multa no bolso real Ao de R8 rasgo o vento, bate qualquer time Chama, reforço, museu, está que chega no skyline Bonde pesado das carretas, das naves socadas Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de moleque, cisca meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim